Policiais na cidade de Pedro II efetuaram a prisão de elementos que são considerados responsáveis por um assalto a uma relojoaria no centro da cidade de Pedro II. Houve realmente esse roubo a uma joalheria no centro de Pedro II e tão logo a polícia tomou conhecimento, já começou a diligenciar e conseguiu prendê-lo ali já na área de fronteira com o estado do Ceará. De tal maneira que se verificou que se tratava de um elemento conhecido da polícia militar na cidade de Pedro II e mais dois que são da cidade de Poranga, no Ceará. Então aí a gente vê que teve realmente uma participação, uma coisa organizada, porque um da terra e dois de fora. Não tenho dúvida, a gente costuma dizer que foi parada dada, na realidade eles já tinham informações de quem estava na joalheria no momento do assalto, conseguiram empreender fuga, mas não contavam com a proatividade daquela segunda companhia do 12º Papalhão, que fora muito diligente, conseguiu prender e apreender todo o produto do roubo àquela joalheria. Esses homens também são ligados a assaltos, a bancos, a polícia ter essa informação? Na realidade, preliminarmente falando, não temos ainda essas informações, mas a polícia civil, de posse de tudo que nós apreendemos, e as informações que foram repassadas da polícia militar ao delegado de Pedro II, com certeza ele vai chegar a uma conclusão mais evidente do que aconteceu naquele assalto. na lente, então na tela da TV Antena, 10.